A Itigadele 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 Me selo, me selo Gáime, me ele toro e bedo Acome de tete verude, me ele jue Miele no de bedo Acome de tete verude, me ele jue Me ele toro e cu, me non feo e cu E facou Miele no de bedo Miele no de bedo Acome de tete verude, me ele jue E facou Miele no de bedo Acome de tete verude, me ele sim Un toro e cu, me non feo e cu E facou Me chico no me ele juele, me chico no me ele sim Miele no de bedo E facou Miele no de bedo Miele no de bedo Miele no de bedo E facou Miele no de bedo Miele no de bedo Miele no de bedo E facou Gauri, eu vi cada Ivan